O gás explodiu agora pessoal aqui no Maceió 1, derrubou, explodiu 4 apartamentos, tem gente ali embaixo dos escombros. Um prédio com 8 apartamentos no residencial Maceió 1, na cidade universitária, desabou na madrugada desta quinta-feira 7 de novembro. A suspeita é de que tenha acontecido uma explosão provocada por gás de cozinha. Foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros três mortes, a de um menino de 10 anos, a do avô dele, de 67 anos, e de outro homem que não teve a idade divulgada. O prédio, tipo duplex, tinha 4 apartamentos no térreo e 4 apartamentos no primeiro andar. A Defesa Civil de Maceió informou que pelo menos dois prédios vizinhos foram interditados. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram levadas para o Hospital Geral do Estado. E o cenário no local é de destruição. Há muitos escombros e móveis distorcidos espalhados pela rua. As vítimas foram identificadas como Talisson Felipe, de 10 anos, o avô dele, Gilvan da Silva, de 67 anos, e a terceira vítima, identificada como Wesley. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das quatro e meia da manhã e informaram sobre uma explosão de gás de cozinha na região. Mas ainda não se sabe qual a causa exata da destruição. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das quatro e meia da manhã. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das quatro e meia da manhã. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das quatro e meia da manhã.